O Parque de Campismo do Freixial em Penamacor recebeu as comemorações do Dia Mundial da Criança e o sétimo encontro da FETS com inúmeras surpresas organizadas pelo município e pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penamacor. É importante que a Câmara faz questão de sempre assinalar. Portanto, quando esta atividade do Dia da Criança acontece durante a semana, fazemos um evento mais organizado porque é através da escola e vem por turmas e nós organizamos as atividades por turmas. O dia 2, como calha no sábado, as crianças vêm com os pais e junta-se a iniciativa também à CPCJ para a comemoração do Dia dos Afetos. Portanto, é dois em um, por isso também que é o dia todo, dura o dia todo. Este ano, pela segunda vez, juntámos-nos aqui ao Dia Mundial da Criança porque o Dia dos Afetos é um dia que já tem sete anos, este é o sétimo ano e é um dia para promover a afetividade entre pais e filhos num ambiente lúdico. Nasceu de uma formação que nós todos tivemos, na CPCJ. Este ano, como calhava, nós normalmente fazemos em junho e é por causa exatamente da abertura da piscina, que é tipo a grande motivação das crianças, juntámos-nos com a Câmara porque era o Dia Mundial da Criança e assim ficou o dois em um. Foram inúmeras as atividades com o objetivo de proporcionar um dia diferente para os mais novos e de promover o convívio entre pais e filhos que participaram em conjunto nas diversas iniciativas. Tem várias atividades didáticas, por exemplo, vão construir um brinquedo, um carrinho que podem levar para a recordação. Vão também fazer vários jogos, matraquilhos, caça ao tesouro, dois em linha, damas, entre outros. Todas as atividades são para fazer com os pais e com as crianças. As crianças não podem participar sozinhas. Portanto, uma das atividades mais ligadas ao Dia dos Afetos é o Ateliê dos Afetos, que consiste exatamente na colocação de crachás, na criação e depois colocação ao outro, a quem se tem o afeto, desse mesmo crachá. Portanto, os miúdos fazem uma frase alusiva ao afeto que têm pelo pai, pela mãe, por quem quiserem, com quem estiverem a acompanhar e depois esse crachá é oferecido à pessoa a quem diz respeito àquela frase, que é o Ateliê dos Afetos. Insufláveis jogos, workshop de construção de brinquedos, um ateliê de panquecas e de crachás, fizeram as delícias de miúdos e graúdos no Conselho de Pena Macor.